Bom dia, gente! Tô com essa cara de sono. Véspera de feriado, vou dar uma saída e resolvi compartilhar com vocês o maquice comigo. Minha sombra se está escura, pra quem ainda não sabe, fiz o retoque da micropigmentação. Faz três dias que eu fiz esse retoque e já tá até saindo a casquinha. Inclusive, já gravei um vídeo falando mais detalhes, será o próximo que eu vou postar por aqui. Não vou carregar muito na maquiagem, o foco é mais na pele mesmo, tanto de cuidado com o combo de cobertura. Com muito cuidado na micro, porque não pode passar demaquilante, não pode passar sabonete facial, nada. Então é uma maquiagem super simples, com os produtos que mais tenho usado nesses últimos dias. Tenho postado selfies lá nas redes sociais e muitos de vocês perguntam sobre os produtos. Confesso que alguns deles eu tô desenterrando da gaveta até pra acabar logo, né? Não ficar acumulando produto. Então é isso, maquiagem do dia, maquiagem simples, básica, com foco mais na preparação da pele e com muito cuidado na sobrancelha. Começar essa preparação limpando um pouco mais a pele, já tinha lavado o rosto com sabonete facial. Daí eu sempre aplico um pônico ou esse leite de colônia, que é um dos meus favoritos. Sempre tem uma sujeirinha no rosto pra remover, olha só. A pele limpa, comecei aplicando o creme facial anti-sinais da Nivea. É um creme que eu tenho utilizado muito à noite, já que ele fica bem grudentozinho, bem hidratante. Só que nesse dia tava chovendo, tava frio, então eu optei por usar durante o dia mesmo e ficou muito boa na pele. A seguir, apliquei o primer da Elf. Ele tem uma textura siliconada, então eu aplico bem pouquinho, já que eu tava com esse hidratante. E resolvi aplicar nessa região central. Depois apliquei esse produto que pra mim é super novinho. Comprei ele ontem, é um regenerador labial da Kim de Cibernice. Gente, já tô amando. Apliquei a base Air Power, é uma base fluida da Make B. E como eu não quero uma pele muito pesada, porém com uma cobertura. Até pra facilitar a aplicação aqui próximo da sobrancelha. Eu escolhi essa base que já tava um pouquinho guardada também, inclusive é uma das minhas favoritas. Eu adoro essa cobertura dela mais natural e que dá pra gente dosar. Espalhei com a esponjinha da Intense, também a novidade aqui, eu comprei recentemente. Na área das olheiras, optei pelo corretivo de alta cobertura da Ruby Rose. É um corretivo também que, vez ou outra, sempre tô pegando e preciso acabar com ele. Tá quase no finalzinho. Espalhei também com a esponjinha, que ele tem uma cobertura na medida. Ele, apesar de ser cremoso, não é tão pesado. E ele funciona super bem pra mim. Depois eu selei esse corretivo com o pó translúcido da Playboy. É um produto que eu tenho usado bastante no momento, até pra poder testar. Espalhei também com a esponjinha. Não espalhei, depositei, né? Pro contorno e blush, utilizei o Divino 4 em 1. Gente, pensa num produto que não acaba nunca. Não adianta. Eu, vez ou outra, sempre tô optando por utilizá-lo. E daí que eu fiz a marcação do contorno. Com a parte mais escura, com um tom mais escurinho. E com o mais claro e outro pincel, eu apliquei como blush. Esfumando bastante pra deixar bem suave. E em seguida, eu venho com um pincelzinho de pó, removendo todo aquele pozinho da Playboy. E esfumando em todo o rosto pra dar mais leveza. O iluminador ressuscitei aquela versão tipo gloss da linha intensa de Boticário. Gente, pensa num iluminador maravilhoso. Esse meu, inclusive, tá quase no final também. E apliquei em todas as áreas, o qual eu costumo iluminar, inclusive no canto interno do ovo. Eu dei umas batidinhas com o próprio dedo. E o restante, as outras áreas, eu esfumei com a esponjinha. E ele fica lindo. É aquele iluminador que dá pra usar no dia a dia. Um iluminador suave. Como no tempo dá um glow bem bonito. Máscara pra cílios, tô utilizando a Turbo Curvíssima, da Eudora Soul. Ela é daquelas máscaras que eu tenho uma relação de amor e ódio. Dá um resultado super bonito, curva os cílios. Porém, se não tiver cuidado, gente, ela despediça muito o produto. Isso faz uma lambança danada. Mas eu gosto do resultado dela. Os lábios, apliquei o nude luminoso da linha Mata Elisada da Avon. Um tom que eu tenho utilizado muito no momento. E vocês que me acompanham já até perceberam, né? A ideia desde o início era aplicar delineador, mas a pessoa esqueceu. Não tem problema. Eu apliquei aqui logo depois da máscara com muito cuidado. Essa é a caneta delineadora da Rubem Bolsa. Um delineador reto, simples, nada muito dramático. E depois eu vou ter com a máscara, porque sempre amassa um pouquinho quando eu aplico depois. O resultado da maquiagem é super simples, fácil, básica. Com muito cuidado na sobrancelha pra depois, na hora de ter que demaquilar, não dá muito trabalho. Vou mostrar pra vocês rapidinho as minhas vestes super simples. Calça de embusa preta e sem sapato, porque eu vou botar na saída mesmo que o Mário tá esperando. Então foi isso. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.